Olá, boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. O governo decide apresentar o plano de vacinação contra o coronavírus apenas quando uma vacina for aprovada pela Anvisa e a USP começa a fazer testes da doença com a saliva do paciente. Agora, no Jornal da Record. A queda de uma árvore durante a chuva agora há pouco em São Paulo deixou três pessoas feridas. Elas estavam no carro na zona sul da cidade. Essas são imagens ao vivo. Uma mulher ficou gravemente ferida. Um homem e uma criança que também estavam dentro do carro tiveram ferimentos leves, já foram socorridos. Você vê aí que a árvore caiu em cheio em cima do carro. Este carro na Vila Mariana, um bairro nobre de São Paulo, com muitas árvores, na rua Doutor Tirso Martins. As três vítimas ficaram presas nas ferragens. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher está inconsciente, ainda dentro do carro, em estado muito grave. Ela não reage a estímulos. As equipes ainda trabalham para socorri-la. O homem e o menino, que faziam parte da mesma família, essa informação que a gente tem agora, já foram retirados do carro em bom estado de saúde e estão sendo atendidos pelas equipes, ainda no local em que aconteceu esse acidente. O grupo do governo que discute o plano de vacinação contra o coronavírus se reúne em Brasília. O que já se sabe é que o plano só vai ficar pronto quando uma vacina for aprovada pela Anvisa. Oi, Nathalie Machado. Boa tarde para você. Oi, Janine. Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa reunião começou aqui no Ministério da Saúde às duas horas da tarde e segue ainda em portas fechadas. Participam dessa reunião o grupo técnico de trabalho que engloba sete entidades, além do Ministério da Saúde. A partir dessa reunião, serão definidas diretrizes da imunização sobre a Covid-19 no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, já foram investidos este ano 42 milhões em equipamentos para a conservação das vacinas. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, marcou para o dia 11 de dezembro o julgamento das ações que pedem, que dizem, na verdade, sobre a obrigatoriedade da vacinação contra o coronavírus. Janine. Obrigada, Nathalie. E olha só, quem mora em São Paulo já pode fazer um teste de saliva para saber se está com Covid-19. Esse teste foi lançado pela Universidade de São Paulo. Boa tarde, Lúcio Sturme. E o resultado sai em quanto tempo? Sai em 24 horas. Boa tarde, Janine. Só que esse exame precisa ser agendado e é pago. Custa R$ 90,00 para quem fizer a coleta de material aqui na USP ou R$ 150,00 para quem preferir fazer a coleta dentro de casa e a USP vai até lá retirar. Em princípio, serão só 90 testes por dia. Esse exame é uma alternativa para aqueles testes do PCR, que usam cotonete no nariz e é bastante incômodo. Importante frisar também, Janine, que esse método, esse novo método, foi aprovado pela Anvisa. Janine. Obrigada, viu, Lúcio. No estado do Rio, cirurgias eletivas, aquelas que não são emergenciais, foram canceladas. Essa medida é para abrir vagas em hospitais a pacientes com Covid-19. Boa tarde, Priscila Tovick. Aumentou a procura por leitos, né? Oi, Janine. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, teve uma alta, sim, na demanda e isso acontece já há uma semana. O cancelamento das cirurgias eletivas também libera profissionais da área da saúde para atender aos pacientes contaminados pelo coronavírus. A previsão é liberar 112 leitos nas UTIs da rede estadual. Por enquanto, estão mantidas apenas as intervenções para casos mais graves, como câncer. Procedimentos não emergenciais terão que ser remarcados. Janine. Obrigada, Priscila. O atual campeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, está com Covid-19. E com esse resultado, o heptacampeão não vai correr na próxima etapa do GP de Sakhir. Ele passa bem e está isolado. O piloto inglês é o terceiro da categoria a ser infectado. A Mercedes ainda não informou quem vai substituí-lo. Chega a fim essa edição, você fica agora com o Cidade Alerta, que continua acompanhando o resgate de uma família que ficou presa dentro de um carro, atingido por uma árvore durante a chuva, em São Paulo. Um bom detalhe para você, se cuida e a gente se vê amanhã.